Ultimamente, muita coisa tem sido desmistificada sobre a Inquisição Graças ao trabalho minucioso de bons historiadores que estudaram o contexto da coisa E que estudaram também, caso a caso, os processos inquisitoriais E por isso, deixaram claro que se a Inquisição não foi lá a parte mais bela da história da Igreja Também não foi esse monstro todo que os inimigos da Igreja costumam pintar Porque a imagem que se construiu da Inquisição é qual? É aquela de que se aceitava qualquer tipo de denúncia e acusação Sem critério nenhum pra condenar hereges Que, pra fazer o acusado confessar, se utilizava dos piores tipos de tortura Que a cada 10 acusados, 11 eram lançados na fogueira Sendo que a Inquisição, na realidade, foi o extremo oposto disso Foi o maior avanço para a área judicial que já existiu Então hoje nós vamos falar desse tema que suscita muitos debates calorosos E que certamente é um assunto muito espinhoso Mas que muita gente preconceituosa também deturpa o contexto Seja exagerando muitas vezes a repressão que a Igreja imprimiu Ou seja, querendo julgar as pessoas daquela época com os olhos da modernidade E isso é muito injusto Os princípios de hoje em dia definitivamente não eram os mesmos de 800 anos atrás Mas não sei não, eu diria que o século XX é muito mais recheado de atrocidades Que todos os séculos de cruzadas e inquisição somados Mas tudo bem, vamos ao que interessa Será que a Inquisição é mesmo uma mancha na história da Igreja? Algo a ser esquecido por ser indefensável? Então é isso que nós vamos ver Primeiro é importante a gente entender o que é e os propósitos da Inquisição E definindo bem basicamente mesmo A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Com o fim de combater a heresia Com tribunais organizados e critérios bem estipulados Para investigar, julgar e punir casos daqueles que incorreram em heresia Então, peraí, você tá dizendo que somente a hipótese de pensar diferente da Igreja Já era pretexto pra ela te perseguir? Bom, antes de tudo, existe uma coisa chamada contexto, né? E em meados do século XII Que é quando a Inquisição surge mesmo como uma instituição A cristandade estava no seu auge de influência na Europa Era uma época em que a sociedade cristã estava indissociavelmente ligada à Igreja Então, tanto a vida coletiva, a ordem pública, os fundamentos da civilização Todos os aspectos sociais eram regidos por uma cosmovisão cristã Então, uma corrupção da doutrina e dos dogmas da Igreja Que é o que nós denominamos de heresia Em pleno século XII, em plena era de ouro da cristandade Afetava no fundo a alma daquele povo Que era muito apegado às tradições cristãs católicas Então, quando surgia uma heresia E depois nós vamos citar quais as principais que fizeram a Igreja reagir Quando a heresia vinha à tona A própria massa dos fiéis é quem reagia antes de todo mundo Contra os movimentos heréticos E de forma violenta, devemos dizer Então veja, a princípio, não a Igreja Mas o povo, que podemos dizer era um povo ignorante Mas era um povo que não tolerava ofensas à sua fé Já que a fé era a parte mais essencial da vida deles O povo foi quem exigiu no começo Que as autoridades impusessem castigos exemplares aos hereges Isso quando eles mesmos não tratassem de punir quem praticasse a heresia Tanto que há relatos que em 1120, na cidade de Soissons, no norte da França Um bispo se negou lá, queimaram os hereges cátaros E a própria multidão revoltosa arrastou os condenados pra fogueira E episódios como esse, do povo linchando, lançando na fogueira Ou entregando hereges pro poder político pra dar cabo de executar Eles aconteciam direto Logo, era necessário, pra que não se cometesse tantas injustiças Realizar investigações e julgamentos mais contundentes, né? E como a igreja era a instituição com maior legitimidade No que concerne a fé e o combate à heresia Logo, era mais do que esperado que ela assumisse institucionalmente mesmo Essa batalha contra a heresia Mas quais eram essas heresias? Bom, na verdade, o Ocidente nunca foi palco de tantas heresias Como tinha sido o Oriente até o século XII Enquanto o Oriente colecionava heresias Somente o pelagianismo foi fruto mesmo do Ocidente Só que, a partir do século XII, a coisa muda um pouco de figura Em especial, duas heresias começam a fermentar na cristandade Abalando seus alicerces A heresia dos Valdenses e a dos Cátaros Começando pelos Valdenses, esse nome vem de Pedro Valdo Que foi o fundador da seita herética E Pedro Valdo era até um homem honesto e um cristão fervoroso Mas, mesmo sendo leigo, ele se julgava a autoridade Para interpretar pessoalmente a Bíblia sem o auxílio da transição Então, chega o ano de 1184 E o Papa Lúcio III excomungou Pedro Valdo Repreendendo as suas práticas e a de seus seguidores Então, a seita Valdense se revolta contra o clero E não reconhece mais o direito do magistério da Igreja Católica De falar em nome do Senhor E que todo fiel, na realidade, era o depositário do Espírito Santo Fazendo-se crer, assim, que qualquer um podia comentar a escritura Basicamente, Pedro Valdo e os Valdenses São a prefiguração do que mais tarde seria o protestantismo Pois eles não se satisfizeram apenas com um erro Aos poucos, eles foram negando dogma por dogma E abandonaram de vez a Igreja É, na verdade, um protestantismo sem grife mesmo Já os cátaros, ou albigenses, como também eram conhecidos Eles foram muito, mas muito mais perigosos para a ordem católica vigente Basicamente, o catarismo era o ressurgimento de uma velha heresia dualista Chamada maniqueísmo Que não tem nada de cristão Eles afirmavam que o mundo se resumia em uma batalha entre o bem e o mal E pra isso, eles assumiam a existência de um Deus bom Criador de todas as coisas invisíveis e imateriais E um Deus mau, que pra eles seria Lúcifer ou Satanás Criador do mundo material corrompido O qual nós estamos inseridos Então, pros cátaros, quem criou mesmo o mundo em que vivemos Na verdade, foi Satanás Então, como os cátaros, eles viam o mundo material como o templo do mal Eles acreditavam que a morte física, portanto, era desejável Pois libertava o homem da carne Com isso, eles chegavam a incentivar o suicídio como um ato nobre E desprezavam o casamento e a gravidez Por verem nisso uma forma de perpetuação da maldade Ademais, cátaros radicais É um pouco forte dizer isso que eu vou dizer agora Mas eles esfaqueavam os bebês de mulheres grávidas Ainda no ventre da mãe Por causa dessa crença Isso sem falar de tantas outras heresias malucas Propagadas por essa seita E é bom dizer que tanto a heresia dos valdenses Como a dos cátaros Ganhou muita força na França e no norte da Itália E agora me diz Como é que isso não iria revoltar a igreja e a cristandade naquela época? Quando a heresia descamba em radicalismos como esse dos cátaros E perturbação da ordem saudável que se construiu ao longo dos séculos É no mínimo compreensível Que adeptos dessa concepção Sejam pelo menos repreendidos e punidos em caso de crime O próprio Santo Agostinho Um dos maiores exemplos do que é ser cristão Dizia que a heresia constitui um atentado fundamental contra a sociedade cristã E que é dever desta defender-se Então justamente para investigar e reprimir a anarquia espiritual Que aos poucos ia se instalando A cristandade instituiu assim um organismo especial A inquisição Ela se iniciou de forma oficial em 1184 Onde a constituição delegava que cada bispo deveria ter na sua diocese Clérigos de confiança encarregados de descobrir a heresia E de avisar os poderes públicos Então, a princípio, os bispos eram os responsáveis pela inquisição Mas ocorria de muitos deles serem inflexíveis demais com os hereges Então, nessa mesma altura, em 1231 O Papa Gregório IX teve uma ideia Ele transformou a inquisição num organismo especial Com tribunais permanentes Cuja única tarefa era lidar justamente com a heresia Somente com a heresia Aqui nós temos a sistematização da inquisição E nessa mesma ocasião, duas ordens monacais famosas e muito competentes Tinham recém-nascido Os dominicanos e os franciscanos Eles eram muito queridos pelas massas Então, a partir de 1231 A jurisdição sobre a inquisição foi confiada aos monges dessas ordens O que ficou conhecido como Inquisição Monacal E é aqui que a inquisição ganha a forma que nós conhecemos E que muitos acusam de ser uma ferramenta de repressão desmedida Mas vamos ver como é que a inquisição atuava de fato Pois bem, primeiramente a tarefa era localizar onde o perigo herético Era mais evidente, mais grave Então os monges iam até lá, reuniam a população E convidavam de antemão os hereges a pedirem perdão a Deus E os fiéis a denunciar quem cometia heresias A princípio, quem confessasse sua heresia apenas recebia uma penitência comum Que variava dependendo da gravidade Então, desde uma simples peregrinação Até no máximo alguns dias de reclusão num convento Já se o suspeito da heresia não se apresentasse Depois de um certo prazo após ser denunciado Ele era então trazido ao tribunal onde irá ser interrogado Então o seu caso é estudado minuciosamente pelos inquisidores O acusado tem o direito de se defender das denúncias E até mesmo contar com testemunhas de defesa E se ele mostrasse provas contundentes de sua inocência Então o processo voltava-se contra o próprio caluniador que o acusou Por falso testemunho Mas mesmo se o acusado fosse de fato culpado Ele podia reduzir sua pena confessando a culpa A confissão fazia basicamente com que a penalidade fosse as mesmas da confissão normal Ou seja, apenas penitências como as que qualquer católico deve cumprir Depois de se confessar Mas agora, se o suspeito negasse obstinadamente seu erro Aí nós tínhamos um problema de fato E por algumas vezes É inegável Não dá pra arriscar isso da história Que a tortura tenha sido utilizada Sim, ela foi utilizada Mesmo que em uma ínfima parte dos casos De acordo com o Henry Charles Lea Historiador americano Ele diz o seguinte Nos fragmentos de processos inquisitoriais que nos chegaram às mãos São raras as alusões à tortura E mesmo que tenham acontecido Nada de métodos acabrunhadores Que os adversários da igreja costumam dizer que foram usados Na verdade eram apenas 4 os tipos de suplícios mais utilizados Dependendo, claro, da gravidade das acusações Então eu vou só falar os nomes aqui Se você quiser depois pesquisa aí como é que funciona, tá? Mas basicamente eram a flagelação O cavalete, a estrapada ou os carvões incandescentes Mas vale dizer novamente A absoluta maioria dos processos inquisitoriais Não chegavam até o ponto da tortura, tá? Depois nós vamos falar justamente sobre isso Sobre os números da inquisição, fechou? Depois de tudo isso, então Agora só falta o dia do veredito Ou seja, a conclusão do caso A cerimônia geralmente se dava em praça pública mesmo Diante das multidões O chefe dos inquisidores Primeiro pronuncia um sermão Que ao mesmo tempo se mistura com a sentença E os inquisidores, juntamente com o povo Proclamam a fé da igreja Que a heresia insiste em insultar E essa cerimônia ganhou até um nome E passou a ser chamada de alto de fé Só que, obviamente, tomou uma conotação muito negativa E por fim, 3 eram os tipos de penas Que um herege podia ser submetido Mais uma vez, dependendo da gravidade do erro 1. Prisão temporária ou perpétua 2. Detenção numa sala estreita e escura Ou 3. O pior castigo Ser entregue ao braço secular Ou seja, ao poder público Este é quem executava as penas de morte Que geralmente ocorriam na fogueira Mas agora vamos entender a dimensão Vamos falar dos números Bernardo Guy Ou Guy, não sei como é que pronuncia Foi um inquisidor dominicano muito famoso E considerado um dos nomes mais temidos Da inquisição Em 15 anos, ele pronunciou cerca de 930 sentenças Onde 139 foram absolvidos 132 tiveram de fazer penitências Ou imposições de cruz 152 foram obrigados a peregrinar 307 foram presos E vamos lá Quantos foram entregues ao braço secular? 42 42 de 930 Então, ok Parece que nós estamos lidando aqui Com uma minoria bem minoritária mesmo, né? E a verdade é que A inquisição durante o período medieval Quando ela era administrada estritamente pela igreja Foi a coisa mais misericordiosa do que você pode imaginar A má fama da inquisição Na realidade só começa com a inquisição espanhola Quando os reis confiscaram a justiça inquisitorial Mas mesmo a inquisição espanhola Não foi o que nós podemos chamar de terrível não, viu? Agostinho Borromeu Especialista em inquisição espanhola Concluiu que na fase mais aguda da inquisição espanhola Entre 1540 e 1700 Ou seja, 160 anos Cerca de 45 mil processos inquisitoriais foram efetuados E menos de 2% desses casos Terminaram em pena de morte Ou seja, 804 mortes em 160 anos De inquisição espanhola 804 mortes num período de 160 anos Se for ver o número de mortes por ano Eu não fiz essa conta Mas deve dar um número irrisório Então, peraí Você quer dizer que a inquisição mais difamada Por ter sido a mais incisiva da história Que foi a inquisição espanhola Matou 804 pessoas em 160 anos? Pô, se a gente for pegar os números de quem morreu Pelo estado soviético Um estado ateu Estado que perseguiu cristãos a fio Foram milhões de mortes em pouquíssimas décadas Chega a ser até piada Você dizer que a inquisição matou muita gente Se a gente olhar a mortandade do século XX E esse é o ponto A pessoa não sabe nem situar o momento histórico Com a mentalidade da época E quer julgar os costumes daquela época Se baseando na sua própria cultura do século XXI Isso se torna uma salada histórica completamente falaciosa Na Idade Média Você corromper a fé pra aqueles homens Era o pior crime que poderia ser cometido Além disso, naquela época não havia toda essa sensibilidade Que existe nas sociedades modernas O homem era mais valente Ele era mais resistente à dor Não havia esse respeito hipócrita dos nossos dias Em que na sua frente a pessoa se faz de amiguinha Mas pelas suas costas te ataca e te difama As coisas eram bem diferentes Mas eu digo e repito Se você ainda acha que o que os membros da igreja fizeram Foi muito extremo, minha nossa senhora Faz o seguinte, pega os números dos campos de concentração E das câmaras de gás do século XX Que as fogueiras, na realidade Vão parecer brincadeira de criança E eu não tô justificando um erro pelo outro, tá? Não vai interpretar assim Não dá pra negar que houveram sim Muitos abusos na Inquisição Mas nada Se comparado a muitos tribunais modernos Então é isso, basicamente Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Certamente esse vídeo não vai ser monetizado Ele vai perder o alcance, como sempre Então eu queria vir aqui pedir pra você se tornar membro E ajudar o canal financeiramente a se sustentar Os nomes de quem ajuda o canal tá aí na tela Eles ajudam não só o canal Mas também a difusão de um conservadorismo consistente Que é o que nós, afinal, defendemos Então é isso, eu espero que você considere essa ideia Se você pode e quer E tamo junto, eu vou ficando por aqui Um grande abraço, fica com Deus E até o próximo vídeo Eu fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo